e aí pedro tá pronto agora é só levar lá no morro primeiro eu vou passar lá na cidade para ir para cá ela tem uma garupa aqui pro garupeiro que vai comigo que falou que ia tô esperando só a presença dela chegar porque ela vai chegar hoje a moto tá pronta ela vai ficar surpresa e o meu o meu meu professor ele tá até tomando uma nota para memorar lá a fabricação da moto e se der errado que ela não quiser funcionar tem três veículos aqui duas motos ela vai ser uma passeata hoje a turma tá aí veio dois carros de brasília tem um de goiás e duas motos para poder ver a moto funcionar eu falei que funcionava e vai funcionar agora galera que tá aí eu tô sempre o minho aí ó esse povo tá meio morto vocês não tô dizendo ou não não vai funcionar assim vai ficar esperando agora a caroneira chegar para nós embora aguarda só mais um minuto meu povo que vocês vão ver estão desinvestados porque a bota vocês falaram que não tinha jeito vocês falaram que a moto não rodava a moto tá pronta e agora tá na hora da partida e se ela não andar tem carro aqui para rebocar por favor você vão ver não vão a namorada da bunda empenada essa bunda assim acho que tem mais de 500 do silicone e peraí vamos tomar uma água primeira com a mesma a última água que vou tomar na minha vida Vem cá, porra! Levou a grana, pé do Igor! Vem cá, fita! Sai mais, não! Tira que desgrava, mulher, que tá de cima de mim! Tira, pé do Igor! Levante ele, moço! Que graça da nossa! A outra foi! A outra foi! Ah, você me é foda, porra! Levanta! 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 Olha lá! Saiu travada! A roupa toda, porra! Tá toda mijada, credo! Não, amor, não! Toda mijada! Mijou a bruxa toda! Ah, vai ser porra mais longe! Isso é minha bunda, amor! Isso é minha bunda! E aí, que tá de novo! Não, amor! E aí, que tá de novo! É minha bunda! A roupa toda! É minha bunda! E aí, que tá de novo! Tá de novo! E aí, que tá que teatral! E aí, que tá de novo! E aí, que tá de novo!